Olá, hoje aqui na TV Indústria nós vamos conhecer um pouco mais sobre a expansão do setor do vestuário. Vamos conversar também com a nova diretoria do Sinvestre, o sindicato desse segmento. E é claro, o Mato Grosso tem recebido algumas indústrias da área teixo e há uma movimentação muito grande, inclusive na agregação de valor na produção da fibra, do algodão. E é claro, é um setor que movimenta muito a economia e a geração de empregos também. E para a gente saber um pouco mais desses avanços aí do setor do vestuário, estou recebendo aqui o Sérgio Ricardo Silva Antunes, que é o novo presidente do Sinvestre, se tomou posse recentemente e já tem um trabalho aí também nessa categoria. A gente quer saber das novidades, principalmente quanto à expansão em novos negócios. Satisfação te receber aqui, bem-vindo Sérgio e parabéns pela sua eleição no Sinvestre. Obrigado, Porto. Agora a gente falando aí da questão da organização sindical, vocês vêm cada vez mais se organizando quanto a isso. Isso é um fator importante hoje, né, Sérgio? Inclusive com o apoio do Sistema FIENTE, Federação das Indústrias, para poder alavancar. É importante essa organização? Com certeza. A federação ajudou a gente a fazer, desde o começo, seis, sete anos atrás, o sindicato estava desorganizado. A federação ajudou, pegou vários empresários. A Cláudia foi a presidente durante seis anos, eu participei dessa diretoria. E a gente conseguiu várias conquistas para o sindicato. Aparentemente nem atarece muito para várias empresas do setor, mas foram conquistadas muitas coisas. Entre elas, um incentivo fiscal aí, digamos, uma queda tributária, digamos assim, que foi uma briga muito grande, né? E que saiu recentemente. Saiu recentemente. Ano passado, a gente conseguiu, toda a indústria no estado, a substituta tributária. Então, a gente conseguiu para as empresas pequenas, que representam mais de 95% do nosso setor, são de empresas pequenas. Então, nós conseguimos essa redução dessa base tributária para a alíquota de praticamente zero, você entendeu? No ICMS. Então, foi um ganho grande. Além disso, o sindicato teve as ações como programa de qualidade dentro da indústria, chão de fábrica. Trouxemos consultores, fizemos missões. Então, houve missão até para o exterior, missão para São Paulo, fizemos missões para o Nordeste, para conhecer as indústrias. Então, tudo isso qualifica o empresário. É, coloca o empresário dentro de uma dinâmica, né? De um segmento hoje que é muito competitivo. É, muito competitivo. A indústria de vestuário, acho que ela é a mais pulverizada indústria que tem. Até porque a barreira, para começar, é uma indústria pequena. Duas, três máquinas, duas, três pessoas costurando, está produzindo roupa. Você entendeu? Já pode estar vendendo. No setor de moda, a barreira é pequena. Mas a oportunidade também é imensa. Sim. Agora, quando a gente fala hoje dessa questão de produção e até a questão tributária, lógico, isso alavanca novos negócios. Hoje, no cenário de Mato Grosso, nós temos aí a questão da indústria, né? Tem a Vicunha que vem para Tiabá, em Rodonópolis nós já temos também outras empresas. Enfim, isso já movimenta toda uma cadeia, né? Então, há seis anos atrás, quando a gente pensou, junto no sindicato, junto com a presidente e o resto da diretoria, a gente sempre falava no fortalecimento do setor. Hoje a gente vê que isso também é um fortalecimento. Tem a Santana Texto, a Texto, o Bezerra de Menezes e agora a Vicunha, foram ações até mais do governo do que do sindicato, com certeza. Mas vem, encontro, isso que a gente está falando. A cadeia Texto começa a crescer, começa a ter uma indústria de base e depois começa a desenvolver mais as confecções também. Apesar de informações, o sindicato já tem condições de, digamos assim, dar esse apoio e de orientar para que esses negócios surjam. O sindicato hoje, ele tem sua base hoje dentro da federação, tem uma executiva que cuida, que atende o filiado ou outros que precisarem de informações. E a gente tem uma parceria forte com o SEBRAE e o SENAI. O SEBRAE a gente desenvolve a APL, que é o Arranjo Produtivo Local, que isso tem da madeira, tem do couro, tem de móveis e tem do vestuário. Em Cuiabá e Rondemópolis. Então, através do APL, tem diversas ações de qualificação, de missões, de treinamento. Mais de mercado mesmo, né? Ah, área de mercado. E na área de mercado também, foi importante isso, Porto, que a gente está desenvolvendo um foco de conquistar o mercado, pelo menos interno. A gente tem um percentual muito pequeno do mercado interno ainda. O SENAI entra na qualificação profissional. O SENAI é muito importante, tem uma ótima base escolar ali de indústria, com máquinas, máquinas modernas, tem profissionais e desenvolve os cursos. Então, o SENAI é um parceiro forte na qualificação da mão do água. Satisfação de te receber aqui. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Sucesso aí com o Silvestre. O Sérgio Ricardo Silva Antunes, portanto, fica aí o endereço eletrônico no vídeo para você conhecer mais sobre esse setor. O setor que cresce muito. www.sindindustria.com.br barra sinveste.mt Nós ficamos por aqui. Voltamos amanhã. Obrigado pela sua atenção e um bom dia para você. Programa Oportunidades. Oferecimento TV Indústria. Sistema Piente.